Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a próxima votação que eu vou trazer no canal. No primeiro link aqui da descrição do vídeo tem a votação para vocês escolherem as melhores skins desse novo passe de batalha. Então, se você quiser participar dessa votação, é muito simples e rápido. E, além disso, você vai estar me ajudando demais a trazer um futuro vídeo aqui no canal. E nessa votação eu não coloquei somente as 7 skins do passe, eu também coloquei o Wolverine, tá ligado? Que é a skin secreta, entre aspas, dessa temporada. Skin extra, né, melhor dizendo. Então, eu também coloquei o Wolverine nessa votação, tá? Então, se você gosta do Wolverine, você vai poder votar nele. Então, se você quiser participar da votação, né, como eu disse, você não vai perder seu tempo. É muito rapidinho, tá? E, com certeza, vai ser muito bacana saber as opiniões de vocês a respeito das melhores skins lançadas nessa temporada 4 do capítulo 2, aí no passe de batalha. Mas, enfim, manos, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre um possível novo local que pode ser adicionado no mapa, quem sabe, ainda nessa temporada. Tipo assim, todo mundo percebeu, eu espero pelo menos, né, que a ilha de spawn do Fortnite mudou agora nessa temporada 4. Na verdade, agora não é mais uma ilha, e sim o porta-aviões da SHIELD. Sempre antes de começar uma partida, a gente fica em cima do porta-aviões lá no céu do mapa, né? Só que, como dá pra ver na tela, um detalhe muito interessante e curioso é que dentro do porta-aviões a gente pode encontrar um cofre. Então, o pessoal tá se perguntando por que diabos tem um cofre, né, dentro ali do porta-aviões, se a gente só fica nesse local antes de começar uma partida, a gente nem pode explorar esse cofre. Então, por conta disso, né, o pessoal tá teorizando que no futuro o porta-aviões da SHIELD vai cair na ilha do Fortnite e vai acabar virando um novo local que a gente vai poder explorar. E como tem um cofre dentro dele, o pessoal tá comentando também, né, que nesse local vai ter um chefe e vão ter vários capangas também. E, mano, de certa forma, isso faz muito sentido. Quem sabe a Epic Games colocou um cofre, né, dentro do porta-aviões, dando uma dica pra gente, né, que no futuro ele vai cair no mapa e vai acabar virando um novo local pra gente poder explorar. Por enquanto, claro que isso não é confirmado, é apenas uma teoria e especulação da comunidade. Não tem nada de vazamento, né, que fala sobre o porta-aviões virar um novo local do mapa. Mas, na minha opinião, isso faz muito sentido, sim. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso, se você gostaria ou não que o porta-aviões da SHIELD virasse um local, né, aí no mapa do jogo, quem sabe na próxima temporada. E eu acho, né, que se isso de fato acontecer, vai ser somente na próxima temporada ou mais adiante, já que, como eu falei antes, o porta-aviões da SHIELD, no momento aqui, é a nossa ilha de spawn, entre aspas, né. Não é uma ilha, mas, enfim, vocês entenderam. Então, a gente fica nesse local antes de começar todas as partidas. Então, não faz o menor sentido que o porta-aviões caísse no mapa nessa temporada, porque a gente não teria onde ficar antes de começar a partida, tá ligado? Então, se essa teoria, de fato, né, for confirmada no futuro, eu acho que vai ser somente, né, a partir da próxima temporada, já que, no momento, o porta-aviões da SHIELD é a nossa ilha de spawn. Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa teoria. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a atualização não esquenta lá no Discord oficial do Fortnite. Todo mundo sabe, né, que eles colocam de vez em quando, na aba da equipe não esquenta, algumas atualizações, e eu sempre acho bem legal ler aqui os textos que eles escrevem. E olhem só a última atualização que eles colocaram. A atualização não esquenta 11. Nossa, mas que coisa! A gente vira as costas um segundo e vira tudo uma bagunça. Ouvimos uns boatos sobre robôs não sei o que, e rasgo no céu não sei o que lá, e ainda não sei o que fazer sobre aquele martelo. A gente não conseguiu mover ele, mas como não atingiu nada na queda, então, por enquanto, não deve dar problemas. Adoraríamos dizer que a diminuição de contratos da não esquenta é porque deixamos a ilha tão segura que vocês não precisam mais de seguro. Ou, no mínimo, porque demos um jeito no dilúvio gigante. Mas sabemos o real motivo. Quem somos nós quando se tem heróis? Quem precisa de um seguro na presença daqueles que salvam o dia, dia sim e dia também? Ora, nós precisamos. Não estamos prontos para jogar a toalha suada, não senhor. Vamos ficar por aqui para oferecermos o que temos de melhor. Bons conselhos. Isso mesmo. Não saia daí, pois traremos novas atualizações não esquenta sagazes no futuro. Então, tipo assim, esse texto aqui, parece que tem alguém que trabalha na seguradora comentando, tá ligado? Que agora, com a chegada dos heróis na ilha, a seguradora ficou um pouquinho inútil, né? Mas, aparentemente, a Epic Games vai continuar comentando esses textos aí no Discord oficial do Fortnite. Então, assim, que se a próxima atualização não esquenta, eu acho bem legal esses textos aqui. Eu comento no canal com vocês também, ok? E um assunto que eu quero comentar com vocês também é sobre o novo estilo para a skin do Banana. Bom, acho que todo mundo percebeu que na cena final do trailer dessa temporada, mostra o Banana com as garras do Wolverine. E, tipo assim, manas, toda temporada, ou a skin do Peixoto ou a skin do Banana recebem novas variantes. E se eu mostro no trailer o Banana com as garras do Wolverine, eu acho que essa variante dele vai ser lançada ao longo dessa temporada. Por enquanto, claro, nada confirmado, e se isso de fato acontecer, pode ser que ou vai ser uma skin sendo lançada separadamente na loja para você comprar por V-Bucks, ou vai ser realmente um novo estilo para quem já tem a skin do Banana comum na conta. De qualquer forma, né, só o tempo dirá essa resposta para a gente se esse estilo vai ser lançado no Fortnite ou não. Mesmo assim, né, se você gosta da skin do Banana, fique ligado, o estilo dele de Wolverine pode ser lançado ao longo dessa temporada 4. E eu também separei nesse vídeo, manos, uma notícia que fala sobre a integridade do competitivo do Fortnite, sobre trapaça, né, e tudo mais. Então, se você, né, participa bastante de campeonato, essa notícia é muito importante, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou recentemente lá no site deles. Atualização na integridade do Fortnite competitivo. Olá, pessoal. Recentemente, notamos um aumento no fluxo de conversas na comunidade sobre trapaças e jogadores problemáticos no ecossistema do Fortnite competitivo. Queremos abordar algumas dessas questões, a começar por reafirmar nossos objetivos, dar algumas informações sobre eventos recentes, compartilhar alguns planos para o futuro e, por fim, pedir ajuda de vocês. Nosso objetivo é manter o nível mais alto de integridade competitiva possível ao operar em uma escala gigante. Realizar torneios abertos justos e um jogo grátis é um desafio enorme e estamos sempre trabalhando para melhorar. Para garantir uma experiência positiva para os jogadores, precisamos identificar esses jogadores problemáticos e agir rapidamente. Atrasos na ação no FNCS, né, o Fortnite Champion Series. Recentemente descobrimos um erro nos nossos sistemas internos que resultou em um atraso nas detecções e ações automáticas. Independentemente do erro, trapaceadores serão identificados pelo nosso anti-cheat e serão banidos automaticamente. Corrigimos esse erro e todas as ações automáticas voltaram a funcionar com o mínimo de tempo de reação. Além disso, todas as contas identificadas trapaceando durante o FNCS dessa temporada foram desclassificadas e penalizadas de acordo. Uma nova maneira de denunciar atividade suspeita de um jogador. Também queremos um novo formulário em que jogadores podem denunciar atividade suspeita e fornecer as evidências necessárias para que possamos investigar. Denúncias recebidas por esse formulário serão analisadas com base no nosso processo para todo tipo de denúncias recebidas. Apesar de não respondermos diretamente a essas denúncias, saiba que levamos cada uma delas muito a sério. Qualquer falta de ação aparente contra jogadores denunciados geralmente significa que ainda estamos investigando o jogador e não queremos nos apressar para tomar a decisão correta com base nos fatos ou determinamos que o jogador em questão não infringiu as regras. Com o capítulo 2 temporada 4 se aproximando, agora já foi lançado, também estamos revisando nossas regras oficiais para os prêmios e políticas internas. Queremos ser mais transparentes quanto às regras específicas para que jogadores competindo não tenham mais dúvidas sobre quais ações são permitidas. Pretendemos lançar uma atualização sobre essas mudanças antes do começo da próxima temporada do Fortnite Champions Series. Então está aí uma matéria muito importante que fala sobre a integridade competitiva no jogo. Aparentemente nessa temporada vai ter uma ação muito mais rápida contra o pessoal que trapaceia durante torneios. E eu espero que realmente isso aconteça, porque se tem uma coisa que eu odeio é o pessoal que trapaceia em jogo, principalmente em campeonato, tá ligado? E eu sei que muita gente estava reclamando temporada passada que tinha um pessoal trapaceando e não tinha sido penalizado ainda pela Epic Games. E realmente a Epic estava muito atrasada aí na ação contra os trapaceadores. Mas agora, pelo jeito como eles falaram aqui, eles vão levar isso muito mais a sério, vai ser muito mais rápido a ação contra esse pessoal, tá ligado? E eu espero mesmo que isso aconteça, porque realmente é um assunto muito importante, por isso eu achei bem interessante falar sobre essa matéria aqui no vídeo com vocês. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E não se esqueça de votar no primeiro link da descrição do vídeo, nas melhores skins desse passo de batalha. Porque no futuro eu vou trazer um vídeo no canal baseado nessa votação com a opinião de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E aquele seu amigo que adora a skin do Banana, para ele ficar ligado que o estilo Wolverine do Banana pode ser lançado muito em breve, ainda nessa temporada 4. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!